É, eu tô falando de um tiro interessante de vocês Ó, parça, então, sai de perto dele, cara Olha, é o seguinte, entrando em campo Sempre entra com a sua máscara no seu óculos, certo? Quando aconteceu um acidente, então ainda não aconteceu um acidente de ninguém ficar cego Que não aconteça isso Já vi caras perdendo um dente aqui Então, sempre entra com a sua máscara, certo? Porque você pode ficar cego Ou perder um dente O dente não é barato, não é? Certo? Me conta aí, você pode comprar uma arma e perder um dente Fechou? É, tomou tiro, mano É onde pegar, no pé, na perna, na arma É, no fio do cabelo, aonde for Sentir o tiro Levanta, sai morto, volta no próximo jogo Mano, cada game é 20 minutos Ninguém fica parado na sexta, mano Então, acabou o game agora Arrega rapidamente, já chama pro próximo Então, não fica parado por muito tempo, não Certo? Então, é jogo mais dinâmico É, pelo amor de Deus Não atira nas lâmpadas Tá de dia, você tá vendo as lâmpadas ali? Não atira, não Fechou? Rendição Quando o cara estiver de costas, fala rendido Se estiver um pouquinho longe, atira Tá chegando perto do carro, acho que o cara vai virar Atira Fim de papo, fechou? Tá de frente, atira Acabou a sua mão Beleza? É, coisa que é proibido é o tiro cego Pra quem não sabe, se não fosse pra vocês aí É o tiro que você atira, sem você aparecer Então, vai atirar Faz a pisada e atira Fechou? Tira por fresta Não é bem ali em cima ali Que a gente sempre posta aquela fresta ali É, tira por fresta é proibido Como que é proibido? Você colocar a arma na fresta E atirar pela fresta Você não pode fazer Mas se você estiver de longe Não vê o cara passando Você pode atirar na fresta O cara tem que sair Fechou? Granada, somente rasteiro Guarda O cara, a granada estourou um metro de você Você tá morto Geralmente as granadinhas que tem aí Aí dá pra dar um palco pra foda Fazer mais um tempinho a mais aí Mano, você pode chutar a granada pra frente Pode se esconder, o que for Se você estiver aberto Você tá morto Certo? Então, se tiver um tambor Você vai vir atrás do tambor Aí ele estourou Você continua seu jogo de boi Beleza? Primeiro jogo já vai começar o campo inteiro Lá em cima, pra quem não conhece Tem o terceiro andar A área do sniper Tá aberto, tá livre Fechou? Onde tem essas telas aqui, ó É... É proibido atirar pela tela, tá? Então você não pode dar tiro a 90 graus Tanto aqui Quanto na área do sniper Mano, mas imagina aqui, ó Tem a tela que você não pode atirar Mas se o cara com a sua tela Você consegue ter o tiro Livre aí Você entra o dedo nele Perdona ou não? Fechou? Mano, acho que é isso É... Outra coisa Morto só fala morto e sai do jogo Não aguenta ser um oponente Beleza? Qualquer dúvida que tiver no campo Que for Venha e fala com o Ranger Tem eu e o Kaique aqui Beleza? Você não precisa ficar comentando Com seu adversário Então Fala comigo ou o Kaique A gente resolve qualquer problema de consciência Beleza? Certo? Pra quem nunca jogou aí O jogo sempre começa e acaba no apito É o seguinte Aqui na frente Aqui na frente é dar esse tambor Agora essa bomba em cima Lá no fundo, no mesmo esquema Um pouquinho mais pra frente da base Pra cá a alta bomba Fala, o jogo é simples Só você invadir a base do inimigo E acionar a bomba Chegou lá Acionar a bomba Acabou o jogo Simples assim Cada jogo é 20 minutos Então é o tempo dos dois times Cada base Tem uma bomba Deu a volta no campo Matou o inimigo lá Acionou a bomba Que está fria Vamos pro próximo Beleza? Certo? Mais uma coisa pessoal No campo só vale sede Não vale rajada Não vale ful Fechou? Por favor O escolhido vai ser vocês Porque o Durval está aqui Vou ter que mandar um pouquinho Desce Mandar pra ele pro outro time Que cara Vou te falar E aí vovô O que você está achando disso daí? Não achei nada Eu estava procurando aqui Mas não achei nada Está difícil Tem muita sujeira Muita bebida Não, onde mano? Nem pense daqui esses dias Ah, então tá bom Se fez esses dias Está tranquilo Está tranquilo, né? Mas o que você está fazendo aí na tua casa Se ainda não veio jogar aqui? Encontra É bem bobo, né? Vem bobo Fica aí domingão Coçando saco Esticado Vem pra cá Vem pra cá Vem correr Joga aqui É letrizante, né? Eu dou uma segurada aqui Bora, pessoal É, rapaziada Vamos pra próxima missão já Os caras simplesmente Tem que acionar a luzinha aqui E dominar aqui a rua Certo? Bora, 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 bora O operador já ligou na luz dele aí Na cor dele Pra dominar aqui a rua Aquela luzinha verde lá Tá continuando o bonde Tá tomado, barrado, tio Boa Confiança, hein, mano Já parece um maluco ali sem faixa ali Já era, precisa fria, acabou Boa 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 As caras deixaram aqui no vermelho Dominando a rua Rapidão Acabou o jogo muito rápido Vou gravar só o finalzinho das missões mesmo E bora pro próximo, irmão Bora pro próximo Vocês, dúvidas sobre o local ou não? Não, não. Suave, certinho? É nóis. Vou descer lá já, hein? Vamos embora, posso optar então? A base é bem onde vocês estão. A base é bem onde vocês estão. Ficou complicado agora, né? Fusca o necrotério, mano. Passou direito. Ficou complicado agora, né? Ficou complicado agora. 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 Será que ela vai parar o jogo? O cara está avançando aqui Aí eles tem que pegar o Sambor e levar para o helicóptero, para ver se eles fazem a missão Eu vou falar para vocês que os cara levou de novo, mano Caralho, os cara de faixa levou É isso aí, vamos para o próximo jogo, mandando para gravar, foi muito rápido Os cara ganhou lá, os cara descendo lá de faixa Mas levaram o jogo já Já fizeram duas fugas hoje Essa missão aqui é o VIP, né Acho que todo mundo aí conhece, pelo menos a maioria Esse VIP tem que chegar até um ponto do campo, que é o container Aí tem dois VIPs, o que chegar primeiro é o pista fria Se os dois morrerem acaba o jogo Então vamos ver aí se ele vai chegar lá ou não Vou acompanhar ele até o final Tá avançando aí já A meta dele fica dentro do container Lá na base do inimigo Ele tá avançando aqui, que é a parte que a gente chama A parte que é a rua Pera na moral, na manhã Vamos ver se ele chega Os cara tá avançando junto aqui Eu tô na boa parte do campo aqui já, mano Tchau 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 das missões, do briefing aí também e é nóis, mano, já deixa o like aí pra nós, pra fortalecer, inscreva-se no canal, tamo junto é nóis, valeu e até o próximo vídeo, fui!